Bem-vindo a bordo do Edição Extra, Revista Asas. Eu sou o Claudio Luquezzi e no nosso programa Cestô, Revista Asas, nós mostramos aqui a realização de um filme que vai contar a história da maior piloto de combate de todos os tempos. O filme é Litviak, que você descobriu aqui comigo e com Kowalski, incluindo até uma exclusiva entrevista com o diretor Andrei Chalopa. E as filmagens, olha só, estão em pleno andamento. A estreia, você soube aqui com a gente, deve acontecer em meados do ano que vem, 2022. Enquanto isso, então, curte aqui comigo, com Kowalski, esses bastidores das filmagens de Litviak. Abraços! E aí 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 E aí